Olá, é o Jô da Cão A e neste vídeo eu quero que vocês acompanhem a chegada do Nico aqui em casa. O Nico é um aluno meu e ele tem reatividade em relação a outros cães e eu tenho alguns cães aqui comigo hoje. E vamos ver como é que vai ser essa chegada dele. Nico, a gente chegou, mas antes a gente vai dar um rolê, tá bom? Pra drenar um pouquinho essa energia aí. Vamos ver como é que tá a temperatura. Ah, tá ok. Tá ótimo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.